Pessoal, vamos falar sobre a eleição em São Paulo. O PSD do Kassab anunciou oficialmente o apoio a Tarcísio de Freitas para governador de São Paulo. Ou seja, em São Paulo, no principal colégio eleitoral do país, o PSD do Kassab vai estar com o Bolsonaro. Vamos entender esse assunto, porque isso é muito mais importante do que muita gente está levando em conta. Essas notícias foram sugeridas por Carlos, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O Gilberto Kassab é um político que tem uma bagagem política muito forte, é uma pessoa muito mais forte. Embora ele raramente apareça à frente de disputas de cargos e coisa e tal, o partido dele, o PSD, é um partido que é muito disputado, que tem uma força muito grande na política brasileira. É muito maior do que você pode imaginar, uma vez que a gente não ouve o Gilberto Kassab ser tão mencionado assim. É o caso típico de criatura das sombras, que age por trás dos panos ali na política. Está cheio de gente assim, muito mais importante do que você imagina na política de Brasília, mas o Kassab é uma dessas pessoas. Pois bem, e o fato é, o Lula vinha namorando o Kassab há algum tempo, querendo que ele entrasse para a campanha do Lula nacionalmente. De novo, o Kassab não tem ideologias, tem um negócio de esquerda, direita, conservadorismo. Não, ele é o caso clássico do político pragmático, que ele quer ganhar a eleição, encher o rabo de dinheiro e ter muito poder no Brasil e ponto final. Não interessa, tem um negócio de ideologia, não tem nada a ver com ele. Mas você estaria subestimando se você achar que isso não faz diferença. O PSD tem uma rede de deputados, de candidatos, de políticos muito forte, principalmente em São Paulo. E isso faz diferença em eleição. Como eu já falei para vocês, não subestimem esse trabalho dos candidatos a deputado estadual, deputado federal em cada estado, porque, veja, Bolsonaro, nem Lula, nem nenhum candidato a presidente tem como ir em todas as cidades do Brasil. O Brasil tem 5 mil cidades. Se eles fossem em cada cidade, não tinha como, não teria nem tempo para fazer isso. Agora, para ter votos, você ter um encontro com esse pessoal, você ter um nome divulgado é importante. E aí que entram os deputados estaduais, os deputados federais, os candidatos, que vão fazer campanha nessas cidades. E aí sim, eles vão estar em todas essas cidades. Essa capilaridade é muito importante. Não é à toa que o Lula tentou levar o Kassab para junto dele. E o fato do Kassab ter preferido ficar do lado de Bolsonaro mostra aquilo que a gente já mencionou aqui. Quem entende de política no Brasil sabe que Bolsonaro vai se reeleger. O Lula, a esquerda, a mídia tradicional toda quer muito que o Lula seja eleito, mas quando você vai para o pessoal político mesmo, principalmente o pessoal do centro, que não é um pessoal tão ideológico assim, eles não estão nem aí. Mesmo o partido do Bolsonaro, o PL, o PP, esses partidos não estão nem aí para política, para ideologia. O negócio deles é só a política pura e simples. E, na verdade, o Bolsonaro conseguiu dar uma chave muito forte no Lula nesse aspecto. Todo esse centro brasileiro democrático acabou indo para o Bolsonaro. Inclusive o PSD do Kassab. O Lula ficou só com a esquerda mesmo. Isso é uma coisa muito importante. Porque, como eu falei para vocês, quem vai decidir essa eleição não são os bolsonaristas nem os lulistas. Os lulistas vão votar no Lula mesmo, todo mundo sabe que vão. Os bolsonaristas vão votar no Bolsonaro mesmo, todo mundo sabe que vai. Agora, deve ter aí mais ou menos uns 30% de lulista, uns 30% de bolsonarista. Quem vai decidir essa história no final das contas são os 30%, que não são nenhuma coisa nem outra, que estão ali no centro e que vão precisar ser convencidos, seja para um lado, seja para o outro. E, como eu falei para vocês, o Lula tentou justamente conquistar esse centro. Chamar o Alckmin para ser o vice dele foi uma boa jogada. Foi algo que, de fato, abriu portas para tentar convencer partidos do centro a ir para lá. Mas, no final das contas, não deu tão certo assim. Seja porque o Lula é uma figura tão forte que acabou eclipsando o Alckmin, não deixando ele dar alguma visão menos esquerdista à chapa, seja por incapacidade mesmo do pessoal de marketing, o fato é que o Lula tentou, com essa medida, trazer o PSDB para apoiar essa chapa da esquerda, não conseguiu. Tentou trazer o PMDB para apoiar a chapa da esquerda, não conseguiu. Tentou trazer o PSDB do Kassab e também não conseguiu. E o que o Kassab está falando? Se você olhar agora nas pesquisas lá de São Paulo, está dando Haddad na frente com Márcio França em segundo e coisa e tal. Ou seja, uma coisa que não tem lógica nenhuma. A gente sabe que o Tarcísio vai ganhar em São Paulo, tem toda a chance do mundo. E ele fala exatamente isso. Olha só, quando você faz a pesquisa mostrando o Tarcísio como candidato de Bolsonaro, ele sobe de 15% para 28%. E o que o Kassab fala é, olha só, na prática, quando começar a campanha mesmo, é lógico que Bolsonaro vai fazer campanha junto com o Tarcísio. A proposta toda é essa. Ajuda os dois. Tanto o Bolsonaro ajuda o Tarcísio a ter mais votos em São Paulo, como o Tarcísio sendo candidato de Bolsonaro em São Paulo vai ajudar Bolsonaro a ter mais votos também na disputa presidencial. Por outro lado, o Haddad, quando fala que ele é apoiado pelo Lula, só ganha um ponto, de 38% para 39%, pelo motivo óbvio. Todo mundo já sabe que Haddad e Lula é basicamente a mesma coisa. Então, ou seja, na prática, você já tem um segundo turno entre Tarcísio e Haddad, só com os números que você já tem agora. E quando tiver o segundo turno Tarcísio e Haddad, o PT tem uma rejeição forte em São Paulo, todo mundo sabe disso, então a chance do Tarcísio ganhar é enorme. A chance dele não ganhar é mínima. Rodrigo Garcia, com a desistência do Dória de disputar para presidente, ele ficou numa situação muito complicada, porque ele não tem um candidato a presidente para chamar de seu. É lógico, não se pode subestimar o PSDB em São Paulo. O PSDB é muito forte em São Paulo. Nunca saiu do governo do estado de São Paulo desde a redemocratização. Se sair agora vai ser a primeira vez, realmente, é algo que... Não sei, vamos ver como é que vai ser essa campanha. Não contem que isso vai ser fácil, não. Mas eu acho que tem tudo para o Tarcísio ganhar essa eleição em São Paulo. Mas mais do que isso, esse caso da eleição em São Paulo mostra como que o Bolsonaro conseguiu conquistar o centro. Pelo menos o centro político está todo com ele. Aquele monte de candidatos que não tem uma ideologia muito definida, que vai para onde interessa, mas, no final das contas, é quem vai ter a capilaridade lá nos pequenos municípios de convencer as pessoas, de falar para as pessoas. Esse pessoal acabou indo todo para Bolsonaro. Lula ficou isolado na esquerda. Vai continuar contando com a Rede Globo, vai continuar contando com o Parlamento Europeu, que parece que fez alguma menção contra Bolsonaro. Comunista se ajuda em tudo quanto é lugar no mundo. Mas o importante é, na política brasileira, Lula está isolado. E as pesquisas aqui já começam a mostrar uma visão bem menos certa. Como eu falei para vocês que isso ia acontecer, vai chegando essa época, vai começar a convergir. Nem todas. O data folha vai continuar dizendo que Lula ganha com 6 mil por cento de vantagem no primeiro turno. E não precisa nem fazer eleição, dar logo a faixa para o Lula. Se depender do data folha, vai ser isso. Mas a maior parte dos institutos vai começar a ter números mais razoáveis. E aqui a gente tem, por exemplo, que no maior colégio eleitoral do país, em São Paulo, o Lula e Bolsonaro estão empatados já de acordo com a pesquisa Genial Caste. Lembra? Caste é esquerdista. Então fizeram uma pesquisa e já está dando Bolsonaro e Lula empatados em São Paulo. Isso quer dizer que é um movimento de crescimento de Bolsonaro e diminuição de Lula. Porque há um tempo atrás Lula era apresentado como estando na frente lá em São Paulo. E mais do que isso, também tem uma pesquisa que saiu. Essa aqui é nacional, tá? Do GERP. É um instituto de pesquisa que ouviu 2.095 eleitores em todas as regiões. E, de novo, dá Bolsonaro e Lula empatados dentro da margem de erro na pesquisa induzida. Que é aquela pesquisa em que as pessoas recebem o nome dos candidatos e elas escolhem o nome dos candidatos sabendo, tendo esses nomes ditos para elas. Então Lula aparece com 39%, Bolsonaro com 37%. Uma diferença desprezível nesse caso aqui, né? E mais do que isso, na espontânea que é aquela pesquisa em que pergunta-se para a pessoa em quem você vai votar sem falar o nome de ninguém. A pessoa tem que falar o nome da pessoa. E, nesse caso, o Bolsonaro aparece com 31% na frente do Lula, 28%. Isso aqui ainda é empate técnico, ainda está dentro da margem de erro do empate técnico. Ainda assim, é um resultado significativo. Bolsonaro está na frente do Lula já na pesquisa nacional. Ou, o que eu acho mais certo, as pesquisas estão começando a convergir para o resultado que a gente vê na rua, no dia a dia, realmente acontecendo. Algumas pessoas apontam isso aqui como um problema, Bolsonaro, rejeição de 49% e coisa e tal. Olha só, gente. É só vocês verem as pesquisas em toda a história aqui do Brasil e de qualquer lugar do mundo. Esse negócio de índice de rejeição não quer dizer nada. A pessoa fala que não votaria de jeito nenhum e falando de tal, mas aí na hora, eleição é sempre uma coisa ruim. Quando você chega ali, é sempre dois candidatos ruins, tem que escolher o menos pior. Então, no final das contas, isso não quer dizer nada. No final das contas, na hora de escolher entre os dois piores ali, entre Lula e Bolsonaro, o pessoal vai perceber que não tem alternativa, na verdade. Não tem como votar no Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.